I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch you Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus Ontem foi um dia mesmo bem nostálgico para mim Sabem, ontem parecia que eu estivesse sem forças Mas está tudo bem, já passei, ontem foi ontem Euse-a-euse, novas vibrações, novas energias Gratidão por mais este dia Gratidão por mais este fogo de vida Nada melhor que um dia após o outro, não é? Hoje o dia está mais acelerado E eu também fiquei assim, um pouco mais Arta astral, sabem? Ter mais entusiasmado, ter com mais vibrações boas E quero queiremos, quero não Nós aqui, para quem grava vídeos, sabem Nós estamos à mercê de muitas pessoas Que às vezes têm energias mais pesadas E então, para quem tem essa coisa de sentir as energias ao longe Não é fácil trabalhar com muitas vibrações de todo lado E tem que aprender ainda a digerir essas vibrações Que é uma coisa ainda que este momento no começo De saber lidar, de saber organizar, de saber expulsar essas energias Mas tudo a ser tempo, não é? Que é mesmo assim Minhas amigas, o dia está mais bonito do que ontem Está mais assim, acelerado Dava chiva para hoje Dava 50% de chiva Mas, ainda não faz nada Veramos As temperaturas é que estão dadas assim Bem boas, eu acho, para mim Não acho que esteja Temperaturas muito além Do que a gente suporta Eu acho que está muito bom até Temos temperaturas a 19 e a 20 E a 18 de madrugada Portanto, está muito bom Está fresquinho Claro que o tempo durante o dia sempre aquece E para quem anda a pé ou faz a sua lida de casa É normal que vai a transpirar Que vai a sentir calor, agonia Vai depender também de cada pessoa Há pessoas mais agoniadas Há pessoas mais exageradas também Que por tudo e por nada achem muito calor E há pessoas que sentem mais fresco Isso é normalíssimo Porque ninguém é igual a ninguém E pronto Vamos tomar aqui um cafezinho Hoje é quinta-feira Hoje é dia 6 de julho Estamos quase aí na metade do mês Ai, minhas amigas A gente quando abre um olho Depois quando a gente fecha Quando a gente abre Já acabou o mês Outra vez E estamos Quero queirmos Quero não Estamos quase com O Halloween aí à porta O Thanksgiving Para vocês Temos também O Natal Outra vez quase à porta E a vida segue Sabe? A vida está muito corrida O mundo está oferecendo muitas coisas Está roubando muitas pessoas À família Sabe? Há muita coisa Há muitas redes sociais Agora Bem há pouco tempo Nasceu Outra Uma nova Uma nova Rede Social Não sei ainda bem Como é que ela se chama Mas já tive Já tive É capazes de virar um robôs Porque é tanta coisa de net É tanto roubamento A famílias E a filhos E essas coisas todas Que faz muito mal Também à cabeça Aos jovens Faz muito mal Estar também sempre Com o telemóvel na mão Faz muito mal Está bem? Que há muito trabalho Que se faz aqui Por telemóvel Por computador Isso é trabalhar Mas também Temos que ter tempo Para a família Temos que ter tempo Para passear com ela De verão Aproveitar os momentos Em família Comer Rir Brincar Porque a gente sabe Que o inverno É sempre uma coisa Mais rotineira Uma coisa que Ficam mais fechados É mais difícil Sempre Porque tem Às vezes Os montes de neve Ninguém quer correr O risco de bater Depois há aquelas chuvas Torrenciais Há aquelas inundações Sabe? Aqueles Ainda ontem No norte da Holanda Fez uma tempestade Que até a árvore arrancou E estamos no mês de julho Percebem? A gente tem que ter Sempre essa coisa De atenção Para passarmos Com a família Passarmos com a família E não deixar Os dias Não deixar as datas Não deixar O poder De conviver Com os filhos Com a família Para ficar Nas redes Porque a gente Nunca sabe Essas coisas Do mundo Há uma catástrofe Há uma tragédia Há alguma coisa Qualquer E depois Cade o momento Da família Depois pronto Sabe? A gente tem que ter Esta atenção Sempre Se a gente pôde Estarmos com ela Se a gente pôde Passar o tempo Com ela Então Vamos aproveitar O tempo está bom Vamos fazer Uma malenha O que é que tem Para comer? Nem que seja Pão com manteiga Ou pão com queijo Tanto faz O que tenham À mão Uma água Uma fruta Um semen Bora Para lá Peguem no carro Para quem tem carro Se tiver algum parque Perto Se for bom Pai a pé Faz ali Uma caminhada Zenha Estar ali Com os filhos A comer Os filhos a brincar Levem-se uma bolinha Coisa que Deia para brincar E passa-se aí Umas três Quatro horas Depois vem-se para casa E me mantes Para marcar Uma criança Para me mantes Para marcar Recordações Essas É melhor do que Estar em casa Os filhos Ou os netos Nos sofás Nos quartos Sozens Falando Sem a gente Saber com quem Acho que é muito pior Por isso Minhas amigas Vamos aproveitar Aí Esses dias Encelerados E brincar Com os nossos Dar atenção Aos nossos E não deixar Que os outros Dêem atenção E roubem As memórias E roubem Os momentos Que vocês podiam Estar com eles E os outros Te foram Talvez até Do outro lado Do mundo Dizendo Nem se sabe O que é Aos nossos filhos Porque há muitos Jogos Para aí Que tem pessoas Adultas A brincar Com crianças E isso é Muito perigoso Então bora lá Brincar Agora Tomar um café Aqui Em escuzete Vocês daí Com algum café Dezem É chá Ou água Ou cimo O que vocês quiserem E bora lá Muito bom A escolha Está através Daqui a dias Está aí Aproveitar Quem gosta De praia Tomar aí Uma vitamina D Ou nos vossos quintais Uma panazenha Porque não estão Pestenas Peguem numa pana Mais feinda Se têm crianças Mais pequenas Água mordoneina Para não ser Tomar água Muito fria Para bebês Ou Mão crianças Pequenas Mete-se Águinha Um bocadinho Mordoneina Ali Tépida A criança Fica a brincar Ali Um minuto Ou dois Acha de estar Ali ao pé Depois Aproveita-se Dá-se um banhém Se for preciso Eles depois comem Vão dormir Um sonene Para quem Toma conta De netes Ou se brenges Ou têm filhos Pequenentes Dá tempo Depois Enquanto eles estão A dormir De fazer o jantar E depois Eles acordam E os pais Vão buscar Não é É assim mesmo Minhas amigas E assim Se vai passando O dia Uns dias Faz-se uma coisa Outros dias Faz-se outra Quem é Vavós aí Que Os vossos netos Comem alguns Beléns Alguma coisa Vocês que façam Com eles Uns pesquitinhos De vez em quando Há tanto tipo De Beléns Se isso é muito doce Há bolachinhas De aveia Ensinar-vos Vossos netos aí A serem Crianças Para o futuro Crianças Prendadas Com A tua estima Com O aconchego Dos avós Outros pais Outros Sabem Brincar Com eles Na cozinha Um bocadinho Tira-se uma hora Ou dia Hoje o dia Às vezes Torna-se aborrecido Deja de não ter Grandes coisas Para fazer Faz-se com eles Um bocadinho Taça Ali A eles A aprender Como é Massa Farinha E assim Se vai passando O dia Claro Que há aquelas Pessoas Que não gostam De nada Sujo Que não querem Que às vezes Não têm paciência Preferem Que os netos Estejam ali A brincar Com os brincantes Lá embaixo No bencemente Ou com a em cima Na sala Não sei De onde é Que tem os brincantes E elas estão ali Sentadas nos fás Ou fazendo o jantar E elas estão ali Quietéis Isso também depende De cada vez Mas para quem gosta De brincar E tem assim Uma vontade E tem mais disposição Para estar com eles E não se importam Com a messa Que eles vão fazer Depois já estão Estão ali um bocadinho Mas isso pode De cada vez Pronto Minhas amigas Bora lá Aqui Para a nossa leitura De hoje Eu também vou fazer Almoço E algumas cozenhas Não é Que a gente tem Que sempre Fazer almoço Que o Fernando Vai trabalhar Não é E que não Trabalhasse A gente tem Que comer Bora lá Para o nosso Evangelho diário Para ver O que é Que temos hoje Para dar-nos Forças Está bom A leitura está Deus no Evangelho Está em São Mateus Um momento Minhas amigas É a mensagem Que estão a entrar E então A leitura está em São Mateus Do Evangelho de Deus Está em capítulo 9 Versículo 1 ao 8 E diz assim Jesus subiu para um barco Atravessou o mar E foi para a cidade de Cafarnaum Apresentaram-lhe então Um paralítico Que jazia Numa enxerga Ao ver a fé Daquela gente Jesus disse Ao paralítico Filho Tem confiança Os teus pecados Estão perdoados Alguns escribas Disseram Para consigo Este homem Está a blasfemar Mas Jesus Conhecendo os seus pensamentos Disse Porque pensais mal Em vossos corações Na verdade Que é mais fácil dizer Os teus pecados Estão perdoados Eu dizer Levanta-te e anda Pois bem Para saberdes Que o filho do homem Tem na mão o poder De perdoar os pecados Levanta-te Disse ele ao paralítico Toma-te Enxerga E vai para casa O homem levantou-se E foi para casa Levanta-te e anda Jesus cura O paralítico Que lhe é trazido Mas primeiro Perdoa Os seus pecados Que estão na raiz E na origem De tudo o mal Tanto espiritual Como físico Sexto ou evento Às vezes Minhas amigas O que é que podemos tirar daqui Dei até mais um bocadinho Aqui para ler Às vezes Nós todos Temos pecados Isso é certo Todos nós Temos pecados Mas aqui diz Que às vezes Para a gente ter cura física E cura espiritual Temos que abdicar Do diabo Dos nossos corações Temos que fazer o quê? Deixar de sermos quentes Deixar de metermos Nas vidas dos outros Deixar de pensar Deixar de pensar Que somos melhores Superiores Aos outros São nós É que sabemos Sabem Deixar isso tudo Deixar que as pessoas Sejam Elas mesmas Sabem Deixar de ser rancorosos Deixar de ser Envejosos Deixar isto tudo Para trás Sabem Aqui fala na cura E no poder Do perdão Quem perdoa É mais fácil De ser curado Por isso Minhas amigas Às vezes A lei da vida O retorno Às vezes De certas bocas Dos pais Ou da própria família Faz com que Os mais novos Depois paguem Pela língua De nós Sabem Nós temos Que deixar De ser mesquinhos Uns com os outros Nós todos Em geral O mundo inteiro Para ver Se nós Também somos Perdoados Porque a gente Quer falar Mal do outro Mas a gente Quer que das cura A gente E aqui diz A cura física E a cura espiritual Para ser dada Temos que deixar Muito o pecado Para trás Se o diabo É o pai Do pecado Jesus Jesus É o distribuidor Do perdão De Deus Portanto Não podemos Servir aos dois Ou servimos Ao diabo Ou servimos A Deus E aqui diz Que o diabo É o dono Do mal É o dono Do pecado E Jesus É o distribuidor Da cura E do perdão Portanto Nós não podemos Ser dos dois Temos que escolher Para quem quiser Para quem a gente Quer ir Sabe A cura Da paralisia Mostra visivelmente A capacidade De Jesus De curar A paralisia Do espírito Que atrai O pecado Para o coração Das pessoas Nós às vezes Estamos com o nosso coração Paralisado Fechado Amarrado A sete chaves Dentro de um cofre E Deus dá-te a dizer aqui Que Para nós termos O perdão Temos que deixar O Deus E o Espírito Santo Entrar Dentro do coração E o doente Põe-se em pé Como expressão Da sua nova situação Vital Já não depende Dos outros Mas é capaz De andar sozinho E de carregar Com a sua própria Enxerga Ou seja O paralítico Ficou curado Jesus Queremos ficar Sempre no mundo Mundo ano Fazendo o que a gente quer Pensando da maneira Que a gente quer Ninguém me manda Eu faço o que quiser Pois filha Oi filho Vai em frente Só que mais tarde Temos as consequências Que é a lei da vida Sabem? A gente não pode Pisar os outros Quando a gente quer Não pode Às vezes Tem certas coisas Na vida Que acontece Que Podia ter sido Tudo evitado Certas Certas Sequelas Na vida Sabem? Que às vezes Bastava um perdão Bastava um rancor Passado Mas É uma coisa Que é assim A gente Quando perdoa A gente não pode Falar mais Naquela coisa Quando a gente Perdoa o outro Perdoa É como uma traição Se uma pessoa Se eu tiver Um marido Que ele me traia Eu, eu e ele A partir do momento Que há um perdão ali A gente não pode Falar Na próxima briga Ah mas tu fizeste isso E já não Então já não perdoaste Uma pessoa Que perdoa 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 Acabou Acabou Que ele morreu ali Sabem? E Deus faz isso Deus quando perdoa Perdoa Por isso somos curados E nós? Será que temos Um coração tão bom Para podermos Perdoar o outro E não falar mais? Quando nós tivermos Esse coração aí Quem sabe A nossa cura não chega Permandos Ao que está aqui No livrém Vamos fazer O que Deus quer Deus quer que a gente Perdoa Para sermos curados Quem sabe Não é isso Que estás à espera É a tua família Para que perdoem Tal pessoa E a cura chega O mais depressa possível Mas perdoa De coração Não perdoas Só para deixe de curar Perdoa Com vontade Reflete Pensa Realmente Bota A tua vida Na vida Na vida do outro Porque é muito fácil A gente falar Fácil não é Estar na vida do outro Falar de fora É muito fácil Difícil é estar lá Sabe? Porque às vezes as pessoas falem Mas quando passam por elas É que é ela Sabe? Às vezes é muito fácil dizer Ah, fosse comigo não era assim Se fosse comigo era só Mas quando chega A tua vez Ficas sem pedaio Para resolver Tal problema Não é? E depois Alguém diz assim Oh Não falavas de fulano E o que é que a pessoa diz? Ou não comeces Porque não quer ver Sabe? Mas isso Há muita gente Assim no momento Aliás Somos todos A bom dizer A gente tem muita mania De julgar o outro Nós todos Nós todos Em geral A gente está sempre assim Oh, daquilo foi assim Aquilo foi, sabe? Mas a gente também tem que tirar da gente Se a gente for a ver A gente Também faz as coisas Mas a gente tem que me dar os pequenos Sabe? Tentar Amenizar as coisas Não levar as coisas muito ao rigor Porque não vale a pena Não é? Tentar tirar dali uma lição Para a próxima a gente já não faz Não é? A gente aprende A escola para que é que serve Para aprender E a nossa escola da vida Para que é que serve Quando a gente faz as neiras Mesmo adultos Fazemos tanta as neiras E depois a gente aprende Então A gente não vai correr o risco Se a gente quer que os nossos filhos Sejam bons alheios Os pais também têm que ser Não é? A gente não pode exigir do outro Porque a gente não é E aqui na mensagem de hoje está A primeira de Isaías Zacarias Romanos E está no Êxodo Tem bastantes livros aqui Nesta mensagem Aparecem bastantes livros Da Bíblia Seu teu pai Deus Escuta-me Aprende O significado De ser filho Do reino eterno O que mais me deves É devoção Cumprir esse dever É um privilégio Tão feliz Que mais parece Um luxo Tendes a sentir-te culpado Quando fazes recuar As fronteiras Da tua vida E crias espaço Para estar a sós comigo O mundo está desejoso Para te encaixar Dentro dele Sem espaço Para que me dediques tempo Ou seja Cada vez mais As coisas estão tão corridas Que ficamos com menos tempo Para nem sequer pensar em Deus Os meios do mundo Também Te enredaram A consciência Que te castiga Por fazeres aquilo Que mais me agrada Procurar a minha face Escuta-me Acima do clamor Das vozes Que tentam distrair-te Pede ao meu espírito Para te controlar Amante Porque eu e ele Trabalhamos Em perfeita harmonia Mantém-te calmo E atente A minha presença E estás Na Terra Santa Ou seja Aqui É um pedido Que Deus faz Para que a gente Peça ao Espírito O Espírito E ele Estão juntos Para que O mundo Não controle A nossa mente A nossa cabeça Porque há tanta escolha Minhas amigas Há tanta escolha Para nos roubar O tempo Que Deus Não quer Que a gente Deixe Porque Deus Quer tão bem Que a gente Deixe um bocadinho De tempo Para ele E aqui É um pedido Deus quer que a gente Sejam devotos Dele E não Do mundo Porque O mundo Está a nossa família Está os nossos amigos Muito bem Temos tempo Para eles Temos tempo Para a nossa família Temos tempo Para os amigos Temos tempo Para passear Temos tempo Para estar no telemóvel Temos tempo Para comer Só não temos tempo Para Deus E a gente Precisa é dele Que é o incrível Quando há uma doença Alguma coisa Jesus Me diz Mas e até Chega esse acontecimento Será que Vá-se a preciso Acontecer Tragédias Para a gente Puxar Deus Para a nossa vida Não seria melhor A gente já Andar com o olho Antes de haver as coisas Sabem É isso que Deus Está dizendo Sejam devotos De mim E não devotos Do mundo E não devotos Do que o mundo Quer roubar vocês O mundo Quer tirar vocês Da vossa família Aproveitem A família que tem É três pessoas É duas pessoas É uma É três É quatro É cinco Não importa É o vosso agregado De casa A vossa família Os familiares De fora Pais Mães Tis Sebrinhos Façam aí Uma excursão Agentem-se Vêm todos Um fim de semana Aí para fazer Para quem gosta De acampar Vêm na sexta Vêm no domingo À noite Ou vêm fazer Um piquenico Num domingo Ou num sábado Aproveitem a vossa família Vocês que riem Brinquem Cuidado Não bebem Porque vão na estrada Também é preciso Ter muito cuidado Não é só Ir passear E bebê Até cair E não pensar Na família Ai eu tenho Com a minha família Qualquer maneira Vê bebê Não Vás bebê Mas tens Esta responsabilidade Sabem Saber Fazer as coisas Saber Distinguir Aproveitar A família Em vida Depois de morta Não importa E levar uma flor E chorar Para o leite De ramado Já foi Tivesse aproveitado Em dia Em dia Em vida Sabem E é isso Que a gente Tão que aproveitar É isso Que Deus quer Sejamos devotos De Deus E não Do mundo Porque hoje em dia O mundo Está roubando Muitas pessoas Parece que Estejam a ceguar Assim A tirar a energia Da pessoa Para que nós Não tenhamos Tempo Para dedicar Uma palavra A dele Sabem A gente Tão tempo Para tudo Mas não tem tempo Pouco realmente É preciso Para a cura Não se esqueçam Hoje temos Duas coisas Para fazer A cura física E espiritual Tem a ver Com o perdão Mas perdoar Mesmo E temos Que ser devotos De Deus E não Das redes sociais E não De Cantores E Também Que a gente Pode ter Tudo Que a gente Quer A gente Pode gostar De tudo Mas não podemos Gostar Como é que Eu vou explicar Não gostar Gostar mais Dos idos De cantores Do que gostar De eles Sabem A gente pode ter Outras coisas Que gosta Mas Dez acima De tudo Sabem Há paz e medida Há limites Para tudo Não podemos Seguir Aos dois Ou seguimos A Deus Ou seguimos Ao diabo E Claro que Nós vamos Escolher Dez Quanto mais Pessoas Para Deus Melhor Está bom Assim a gente Tem mais Força E o diabo Só goza Com a nossa Cara Dez não Dez cuida Dez 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 dá Cura Não se esquecem Diz Pronto Minhas amigas Vamos Ficar por aqui E depois Conforme o que eu Vou fazendo E depois Viver misturando Ou o tempo Também Que tem pessoas Que gostam de ver Entre outras Coisas Está bom Até já Pronto Então o que eu vou fazer Tenho aqui Favas Favas verdes Vou fazer Para o José Com o Chirice Aqui tem Pulpa de tomate Pimenta de terra Azeite E alho picado Aqui eu tenho Cebola picada E vinho branco Aqui eu tenho Dois bifens Que é para o Fernando Levar E comer logo à noite Ele leva bem E come logo à noite Para as crianças Eu tenho aqui Esparguete Crescadonte Carne moída Tenho aqui Um bocadinho de Páprica Pulpa de tomate Azeite Alho Um bocadinho de mostarda Vou então Tirar daqui Cebola Um bocadinho De vinho branco Para fazer aqui Um molhém À carne moída Para pôr por cima Do esparguete Está bom Minhas amigas Para mim Não quero Nenhuma coisa Dessas As favas Eu não me importo Gosto é de fava seco Eu não gosto muito De fava verde Isto aqui Dá para eles Comer e jantarem E eu mexo Um uvo Um uvo mexido Com um tomate E cebola Que eu tenho saudades E eu como Mas eu não vou pôr muito olhos Porque eu gosto muito De ovos com salsa Mas faz mal a barriga Mas como eu não vou fazer Para os outros Para mim É muito sem olho Na frigideira Que eu tenho ali Umas frigideiras boas Que me mandarem Que não é preciso olho Então eu faço um omelete Tomate Cebola E como com umas torrenhas Ou um bocadinho de pão Daquele de centeio E alfarroba E vamos assim Não é Aproveitar com o que temos E pronto Eu até posso mostrar a vocês Que tem aqui um bocadinho De tomate Donde Tem tomate Tem essas torrenhas assim Gosto muito dele Ainda tem ali Uma bocadinho De folha de alface Um bocadinho Acho que é um pico De rachadinho ao mede Com os pequeninos E aproveito isso tudo Vá para Corte isso aos picadinhos Faço com um uvo Põe um bocadinho De cebola picada E eu como isso Com essas torrenhas Que estão aqui Para mim Está tudo bem Como na mesa Mas não vá para fora Está bom? Ok Então até já As favenhas Ficaram assim Com os ovens Aqui ficou para mim Depois aqui Dois ovens Com o que vocês Beverem com o tomate Com a cebola Ficou esse bocadinho De arroz Que eu fiz Jamais Porque Eu tinha feito Com os dois bifes Para o Fernando levar E aqui ficou O esparaguete Com a carne no meio De tudo simples Minhas amigas Agora a gente Vai almoçar E um bom apetite Para vocês E pronto Minhas amigas Já são Quatro e meia Da tarde O tempo Está sem Está bom Ainda continua Bastão de sol Além Está a chegar Aqui um trato Com erva Que de certeza Já vai levar Para a sua casa Para algum Sítio que ele tenha Ou para algum posto Não sei E por aqui eu fico Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Que eu fiz Não é Este humilde vídeo E foi mais um dia Que se passou Da minha parte Muito obrigada A todos Muitos beijões E até amanhã Se tais quiser Muita saudade Muitos beijões Muitos beijões